Caio, como funciona o curso, os horários e as avaliações? O André Santos está perguntando. André, entra no link que vai ter um vídeo detalhando tudo o que você precisa saber sobre o curso, tá? Ali eu falo todas as aulas que você recebe, por onde você recebe, quanto tempo fica disponibilizado o curso. Mas só para você ter uma ideia, aí já vou dar uma resposta para você aqui, André Santos. Você tem os horários de aula, você que faz. Por quê? Essas vídeo-aulas são todas gravadas e estão em uma plataforma, onde você vai ter a liberação do login de acesso e senha. E ali você sempre acessa a hora que você quiser. Quantas vezes você quiser no seu dia? 24 horas por dia, 7 dias da semana, vai estar disponível para você durante 24 meses. Dois anos você vai ter ali esse curso liberado para você. Dá mais do que tempo para treinar, muito cachorro. Tá bom? E as avaliações têm o dia da semana que o suporte passa para você, para você enviar o seu vídeo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o curso tem análise do adestramento. Nós fazemos o único curso, eu acredito, que faz análise de adestramento. Ou seja, o nosso suporte técnico, ele tira uma assessoria tão poderosa que você envia o seu vídeo, um dia da semana lá que eles determinam para você. Você envia o seu vídeo e eles dão um feedback do seu treino falando em detalhes. Olha, muda isso, muda isso, coloca isso no seu treino, faz assim, vira para a esquerda, vira para a direita, olha para cima, olha para baixo, enfim. Eles pegam na tua mão pela tela do computador. Tá certo? Então tem uma baita de uma avaliação.